Amor Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele dependendo Pouco gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciume muito Transforma em branco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance De te provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Fui dando porrada Fui dando porrada Quebrando tudo Fui dando porrada 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 E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou o animal Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou o animal Ou a procura de uma namorada, que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada, um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira, inteligente e prendada E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, dá no couro, quebra a cama Gendendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou o animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, dá no couro, quebra a cama Gendendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou o animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, dá no couro, quebra a cama Gendendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada, brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez, tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Mas, amor, os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada, brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez, tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Um jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz No amor Os dois Tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada De cara amarrada De cara amarrada De cara amarrada Fica comigo Me chama de amigo E diz que não vai se casar E nem pensa nisso Não quer compromisso Que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo Com tanto desejo Que eu chego a pensar Que é paixão Ela transa Ela transa comigo Mas foge do meu coração E vai embora Dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade Trouxer a vontade Trouxer a vontade Eu volto a ligar Pra você E depois Quando o dia Me se afasta Quem vem Me abraça É a solidão Ela transa Comigo Mas foge Do meu coração Ela transa Comigo Mas foge Do meu coração O fim de semana Não sei se me engana Se foi dormir nos braços de alguém Só sei que Enquanto Eu fico Esperando Não faço Mais amor Com ninguém Em meu pensamento A todo momento Eu quero essa Louca paixão Ela Ela transa Comigo Mas foge Do meu coração E vai embora Dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade Nos der a vontade Eu volto a ligar Pra você E depois Quando o dia Me se afasta Quem vem Me abraça É a solidão Ela transa Comigo Mas foge Do meu coração Ela transa Comigo Mas foge Do meu coração Ela transa Comigo Mas foge Do meu coração A rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior, é difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo sendo eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade Te pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo sendo eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo sendo eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Ah, ah, ah Amigo locutor Eu peço por favor Alguém no rádio essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio interrer Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Amigo locutor Eu peço por favor Alguém no rádio essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Que choram por ela Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie chocado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo o espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudar do que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite Eva é a primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenirs Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu vou pedir a conta pelo interfone Em mim rectifique ред E esta noite é a nossa embriaguez, E esta noite é a nossa primeira vez. Vá de coração, arrebenta de prazer, Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Vá de coração, nesta nossa embriaguez, E esta noite é a nossa primeira vez. Vá de coração, arrebenta de prazer, Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Vá de coração, arrebenta de prazer, Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Vá de coração, arrebenta de prazer, Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você. Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal, No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal, No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. Música Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a noção, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuou em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me dê, levanta, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Quando te bater a solidão E você fizer amor E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Que eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira Uma fria companheira De prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar Sentir o teu calor Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito Eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do seu coração Se empende de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida boa Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi Quando aprendi a te conhecer E era só fingimento A gente não teve culpa se absorvida Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar A convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Não teve que era só fingimento A gente não teve culpa se absorvida A gente não teve culpa se absorvida Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Ai de ti, oh meu amor Sempre as notas da canção Bem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Bem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi como o verão O teu amigo e o teu entre os seus mãos Pousa no meu coração Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como o verão O teu amigo e o teu entre os seus mãos Pousa no meu coração Ai de ti, oh meu amor Ai de ti, oh meu amor Vem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Vem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Vem-te-vi, vem-te-vi Brilho frágil de emoção Vem-te-vi, oh meu bem-te-vi 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 Brilho frágil de emoção Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi como verá O morrido e o regrinjo as luzes, pousa no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi Ouça no meu coração Bem-te-vi, 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 bem-te-vi como verá O morrido e o regrinjo as luzes, pousa no meu coração Faça de mim a luz que ilumina a sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar sua sede O vento que balança sua sede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade O ver de como herdar Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida O doce que mais gosta nos meus beijos Tira de mim Os gestos que revelam seus desejos Tira de mim Tira de mim A força que te faz ser gigante A fera mais amável A mais amante E tudo que te faz ser mais mulher Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade O ver de como herdar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser a fonte de carinho Eu quero ser a fonte de carinho Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça das janelas E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça das janelas E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça das janelas A chuva bate na vidraça das janelas E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos Se azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os olhos teus E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar Vou me ferir pra não te magoar Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Aqui comigo Eu quero ser seu homem Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa O que preciso fazer pra deixar de ser Dono de nós Dono de nós Dono de nós Eu quero ser seu homem O que preciso fazer pra deixar de ser O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maréu alto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora Qualquer dia vê se alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito um vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me vivo E lhe ofereço um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Pensam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Não deixe que eles vivam separados 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 Obrigado.